Fala aí pessoal, boa noite, tudo bem aí? Estamos aqui meu irmão, cenário diferente, a câmera diferente, nós estamos testando aí o novo ângulo aí da câmera pra gente fazer umas filmagens aqui, tá diferente? A gente aí a rua, tá? Nós estamos aqui na cidade de Mauá, estou me encaminhando para a cidade de Ribeirão Pires, deixei uns passageiros aqui em Guarulhos, ai meu Deus do céu, amarelo, ai, 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 ali tem um radar fotográfico, bom pessoal, então deixamos o pessoal aqui em Guarulhos, pra você que estiver precisando de viagem pra qualquer lugar do Brasil aí, pode entrar em contato comigo com a Michelle, os telefones estão aí na tela, nós vamos ter o prazer de poder atender vocês, tá bom pessoal? E estou um pouco cansado, né cara, desde 6 horas, desde 4 horas da manhã que eu estou acordado, é, no posto de caldo nós estamos tendo muito problema de internet, né, e isso afeta diretamente o aplicativo, mas o aplicativo está funcionando, está bombando, está indo pra cima, é, mas isso faz com que eu e a Michelle, tenhamos que nos dedicar ainda mais, deixa eu arrumar a peruca aqui, então pessoal, é, aqui, aqui é um pouco perigoso, né, deixa eu ver o horário, nós estamos caminhando para as 11 da noite, tem que ficar um pouco atento aí nos, 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 nos cruzamentos aí, nos semáforos, além de tudo isso, a gente ainda tem que ficar atento também, é, aos radares, né, aqui tem muito radar, mas é muito radar mesmo, entendeu, tem que tomar cuidado, e a imagem parece que está boa, né cara, olha aí, está filmando, estou filmando aí com as duas câmeras do celular, espero que o áudio esteja bem também, aí ó, tem um radar aqui ó, que é 50, cara, eu acho que os motoboys de, de posse de cauda, está tudo louco, mas, meu irmão do céu, os caras daqui estão loucos demais, cara, os caras aqui estão em outro nível, olha que eu já fui motoboy, mas os caras aqui, meu irmão, pelo amor de Deus, cara, os caras é loucos mesmo, queria ter filmado pra vocês verem, o Guarulhos, cara, Guarulhos, eu estava num, fazendo um retorno pra entrar no, na, na rodovia do aeroporto, cara do céu, passou uns malucos por mim, vau e vau e tome, tome, corta de lá, corta de cá, os caras muito loucos, meu, isso é louco, tio, e, tá louco os amigos motoboy aí, ó, que assistem o canal, os caras tá, os caras tá, ó, atorando mesmo, hein, tem que, tem que ir na manhinha, cara, vocês são loucos, vocês caem aí, ó, machuca, quebra a perna, fica parada aí um tempão, já eu tô chegando aqui, na casa da minha mãe, descansar um pouco, amanhã, Campinas, de Ribeirão Pires a Campinas, é, tem que levar umas amostras lá, né, pra você ver, eu acordei 4 horas da manhã, pra observar o aplicativo, a Michelle foi levar uma, uma, a cliente dela em bandeira, fica quietinho, filho, o GPS fala, né, e aí a Michelle foi, eu fui ajudar ela a tirar o carro lá da garagem, ela levou a cliente dela em bandeira, aí eu, o que que eu fui fazer, deixa eu ver se eu me lembro, ah, lembrei, eu fui em bandeira também, mas eu fui na zona rural, levar um rapaz pra tirar uma medida de um box numa chácara, né, e aí eu voltei, tive uma reunião, aí, dessa reunião, eu já fui direto pegar a Spin, pra poder levar o pessoal em Guarulhos, então é uma rotina gigante, meu irmão, quantos minutos tá, não dá pra ver daqui, então é uma rotina brava, bravíssima, agora nós estamos aqui no Guaptuba, Guaptuba, é uma, esse nome aqui é esquisito mesmo, é uma, já é na divisa de Mauá com Ribeirão Pires, o semáforo aqui é perigoso, cara, não gosto de ficar parado aqui não, já tem um pessoal ali, ó, tomara que não feche, fechou não, é trabalhadores que estão ali, trabalhadores, aqui é verão na linha do trem, que vai de Ribeirão Pires, não, vai lá de Paranapiacaba até Pirituba, até Jundiaí, se eu não me engano, na minha época ia até Jundiaí, acho que agora vai só até Pirituba, vou aproveitar o semáforo aqui, vamos dar uma empatia na lente, seis minutinhos de vídeo, aí o ângulo parece que ficou bom, né, a imagem boa, mesmo a noite, né, cara, foi uma imagem bem, bem legal, chegando muito tarde, já é quase umas horas da noite, não vou conseguir comer um, sempre que eu venho pra cá eu como uma pizza na pastelaria, ou uma pizza ou um pastel, né, na pastelaria Monte Castelo, uma pastelaria que marcou a minha humilde infância, e a minha vida profissional, que é lá no centro, né, acho que eu fiz até um vídeo aí um tempo atrás aí mostrando a pastelaria, mas tava fechada, e toda vez que eu venho pra cá eu vou lá comer, ou então a minha mãe pede lá, né, mas é isso, já passamos ali, ó, a divisa de Mauá com Ribeirão Pires, já estamos em Ribeirão Pires, e é isso, pessoal, vídeozinho aí, curto aí, só pra testar o novo ângulo, vamos ver se a gente vai conseguir fazer vídeos aqui em São Paulo, vou passar um tempo aqui, a Michelle vai cuidar lá do aplicativo, tem um serviço que eu vou fazer aqui, e a Michelle vai cuidar lá do ouvinte buscar, saudade de você, meu amor, nem me despedir direito dos meus filhos, a minha filha, eu acho que se eu não me engano, a Letícia, minha filha tá por aqui, tá aqui em São Paulo, eu coloquei a Vim pra cá, não me despedi do Isaac, não me despedi do meu filho Itamar, eu tenho um filho também que chama Itamar, não me despedi do meu sogro, da minha sogra, mas é isso aí, rapaz, tá uma barulhinha ali atrás, a gente soltou alguma coisa, olha o buraqueira do lado direito aqui, meu Deus, menino, essa cidade não muda, radar, tem um radarzinho aqui, esse radar é antigo, hein, na minha época começou a instalar esse radar, então até hoje, aqui é a Vila Sueli, nós vamos passar embaixo do Rodoanel, se não me engano, vai parar mesmo, vai ter uma lombada aqui, eu acho que esse aqui é a ele mesmo, é o próprio Rodoanel, então é isso aí pessoal, vou chegar em casa, vou descansar, vou mandar um salto também pro Mário, Mário lá de Jundiaí, eu passo, toda vez que eu passo em Jundiaí, eu lembro de você, irmão, o Mário, ele tem várias lembranças de Poços de Caldas, começou a assistir o nosso canal lá, pra ver lá as, as ruas, né, aí eu, cara, isso, para aí a carreta, para aí carreta, tem radar aqui, como eu tava falando, o Mário gosta muito da cidade de Poços de Caldas, que ele lembra da infância dele lá, né, então um salve pra você, meu irmão, pessoal, passei aí perto de Jundiaí, aí, toda vez que eu passo aí, eu lembro de você, beleza pessoal, então é isso aí, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, mandar um salve também pra todos os invejosos aí, cara, você acredita que os invejosos, eles assistem os meus vídeos aí, né, são vários, né, você que tá assistindo aí, que é invejoso, vai se identificar, né, rapaz, você sabe que, além deles verem os meus vídeos, eles ainda ficam divulgando nos grupos, cara, nos grupos de WhatsApp, então eu quero agradecer aí, todos os invejosos, que divulgam o vídeo aí, vocês estão dando um engajamento violento, entendeu? O meu muito obrigado pra vocês aí, bando de invejosos, vocês estão dando engajamento, cara, tem um vídeo aí que rodou os grupos de WhatsApp de motorista, lá de Poço de Caldas, e o vídeo bombou, cara, bombou, assim, em um dia tinha 300 visualizações, vocês não calculam o engajamento que isso dá, cara, fico muito feliz, viu, porque eles acham que tá fazendo uma coisa ruim pra mim, mas na verdade tá fazendo uma coisa maravilhosa, é nóis aí, aí teve um invejoso que eu fiz questão de agradecer, ele mandei mensagem pra ele, obrigado por você ter compartilhado o meu vídeo, otário, idiota, invejoso do cara, pra falar palavrão, desculpa, mas é isso aí, fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, tamo junto, das quantas coisas, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês,